Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Tatiana Romana e eu estou nessa linha de fazer dicas, trazer dicas de livros que são relevantes e importantes para a carreira. Nessa linha de raciocínio, eu estou numa sequência de leituras, de 10 leituras essenciais do Raba de Business Review. Estou apaixonada, eu quero a coleção toda, no momento eu só tenho 3 dos 5 livros desses 10 leituras essenciais, faltam 2 livros ainda. Estou terminando de ler isso aqui, então eu preciso não comprar todos os livros, então eu vou comprando e vou lendo, vou comprando e vou lendo, senão daqui a pouco a pilha de livros para ler não acaba, não é produtivo isso também. Então, ele traz aqui desafios da gestão, uma introdução às mais influentes ideias da Raba de Business Review. Bom, o que ele traz para a gente de títulos aqui? São 10 artigos que ele fala o seguinte, o desafio da inovação disruptiva, competindo em analítica, gestão de si mesmo, o que define um líder, o balanço de scorecard em ação, inovação, as armadilhas clássicas, liderando a mudança, porque os esforços de transformação fracassam? Miopia do marketing, o que é estratégia e a competência essencial da corporação. São 10 artigos extremamente relevantes de pesquisadores renomados de diversas universidades que vai trazer para você uma visão de gestão de pessoas que pesquisaram, executivos, pesquisaram empresas ao redor do mundo. Não são empresas só focadas nos Estados Unidos, eles pesquisaram empresas no mundo inteiro. Então, é uma leitura muito interessante, é uma leitura que tem um momento bom, que é, eles trazem algumas informações que é o que eu acredito que é o que eu concordo, trazem algumas informações que eu não concordo, isso é muito bom quando alguém não concorda com você e aí você tem que pensar a respeito do, ah, por que que você não concorda e quais são os, qual é o aprendizado que você tira disso e também os insights, tem muita coisa que eles abordam, você fala assim, nossa, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Então, é, essas leituras eu tô numa sequência, lendo na sequência esses livros e tá sendo muito relevante pra mim, um aprendizado muito grande. Então, claro que hoje em dia na internet você tem cursos, você tem seminários, você tem de tudo, tá? Você tem muita gente falando muita coisa, mas eu ainda acredito no poder dos livros. Faço curso sim, faço cursos, faço seminários, mas eu gosto muito de um livro, eu acredito que você selecionar os cursos certos, os livros certos, no meio de tantas opções que nós temos, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária, senão você vai acabar gastando tempo e dinheiro, podendo ter economizado o seu tempo, podendo ter economizado o seu dinheiro com algo muito mais eficiente, com algo que poderia te auxiliar de uma forma muito melhor. Então, é por isso que eu dou essas dicas de livros, porque são livros que eu tenho, são livros que eu leio, são autores que eu acredito. O que eu ganho com isso? Absolutamente nada. Pelo contrário, eu tenho que comprar os livros, ler, então eu não estou ganhando para divulgar esses livros, mas eu acredito que o aprendizado, ele é construído e ele é compartilhado. Então, eu acredito que a gente constrói o aprendizado em conjunto, que é possível, e que ele deve ser compartilhado. O que uma pessoa sabe, o que é bom, deve ser compartilhado. É por isso que eu trago essas dicas de livros aí para vocês. Se você escutou até aqui, agora a gente já na reta final, costumo fazer vídeos bem curtinhos aí para não cansar vocês. Se você escutou até aqui, se inscreva no canal do YouTube, siga no podcast, siga nas redes sociais, siga no LinkedIn. Vamos continuar esse papo aí a respeito de carreira, não só carreira contábil. Obrigada pela sua atenção e até breve.